Com a grande quantidade de queimadas, caxienses têm sofrido com a fumaça e não só durante o dia. Na noite de sábado, o centro de Caxias, bairro Ponte, Campo de Belém e outros bairros próximos ficaram cobertos por uma fumaça densa que dificultava a respiração e principalmente a visão. Motoristas que passavam pelo local reclamavam de olhos ardendo. Olha como está os olhos, está muito como se fosse pimenta. Agora é as crianças aí no hospital, como é que vai ficar? Porque vai entrar, né? Esse morador do bairro Ponte fala da dificuldade para dormir. A noite é que é pior mesmo, que a gente não consegue nem dormir nessa fumaça. Projudica até a minha vista, que eu já tenho um problema de vista já e agora com a fumaça dessa daí. Aí fica mais ruim para a gente, né? Para quem trabalha vendendo espetinhos, a fumaça incomoda muito. É porque separa a visão das pessoas, a respiração, tudo. E diminui os clientes, com certeza, né? E os clientes também, com certeza.